Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Neuroau. Eu sou Andréa de Paiva e no Três Perguntas de hoje nós vamos receber aqui o arquiteto e paisagista Guilherme Taqueda, criador do Congresso Arquitetura da Felicidade. Nesse bate-papo a gente vai falar sobre cultura e memória afetiva. Vamos lá? Oi Taqueda, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com você? Obrigado por essa oportunidade de estar com você nesse programa aí das Três Perguntas. Vamos lá. Sim, um prazer receber você. E antes da gente começar com as Três Perguntas, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, por favor. Ah, legal. Sou arquiteto, jardineiro, paisagista e trabalho também em design urbano e isso é bacana porque é uma junção bem, bem bacana de trabalhar os espaços para as pessoas, os cenários que as pessoas vivem o teatro da vida, né? E eu também dou aula, né? E tem vários cursos que a gente está ministrando, inclusive juntos, né, Andréa? Sim. E eu acho que o mais importante que eu estou fazendo agora o projeto, sem dúvida, é o projeto do Congresso Brasileiro da Arquitetura da Felicidade e que nós somos idealizadores, né, Andréa? É uma das idealizadoras também e que a gente traz exatamente isso, ferramentas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é isso que eu estou fazendo hoje, que seria o projeto mais bacana que a gente está fazendo. Legal. E, bom, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre um assunto que eu acho que é super importante, que é a gente entender mais a fundo a cultura dos usuários, dos ambientes que a gente cria. E acho que até é um assunto bem polêmico, porque às vezes quando a gente fala de neuroarquitetura, algumas pessoas podem ficar com a expectativa de que a gente vai, assim, como uma bula de um remédio, sabe? Faça isso e vai ter aquele resultado e acaba esquecendo de chegar nesse nível mais cultural e mais pessoal. Então, para a gente começar, minha primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho mais, queria entender a sua opinião sobre a importância da gente entender mais a fundo as culturas locais. Então, qual a importância da gente entender mais a fundo a cultura local do lugar onde a gente vai projetar? Ah, bem legal. Porque a neuroarquitetura, na realidade, ela faz medições, faz estudos do resultado da arquitetura. Agora, a qualidade da arquitetura é que vai dar resultados mais positivos e mais negativos sobre a influência na felicidade e bem-estar, na qualidade desse espaço. Então, para trazer essa qualidade, é importante nós criarmos, trazermos memórias afetivas, questões culturais, questões que nós devemos aprofundar no estudo de conhecimento desse nosso público. Geralmente, a gente desconsidera as pessoas dentro da arquitetura e ela é o centro. E a Anguiel diz, primeiras pessoas, depois o cenário, depois a arquitetura, depois o urbanismo. E esse central, que é a questão, acho que mais importante dessa discussão que a gente está iniciando agora com esses congressos, com esse congresso da arquitetura da felicidade, é saber qual arquitetura é que vai realmente impactar positivamente em cada cidadão, em cada usuário da nossa arquitetura. Certo. Muito bom. Acho que realmente é um assunto que tem que ser mais discutido. Até você mesmo comentou, né, da internet meio que homogeneizando, assim, as culturas. Então, é algo que a gente precisa ficar mais alerta e voltar a prestar atenção. E aí, então, eu te pergunto quais seriam as estratégias para que a gente consiga aí entender mais a fundo as diferentes culturas dos nossos usuários. Ah, bacana. O que está faltando é nós entendermos mais o nosso país, né? É irmos buscar as raízes do nosso Brasil mais profundo. Tem muita coisa bacana que está acontecendo. E o congresso teve uma palestra que foi com o Marcelo Rosenbaum e foi também com o Ronaldo Fraga, que é um designer, né? O que é um designer, um arquiteto, outro é designer. E que eles estão buscando exatamente inspirações dos seus trabalhos em comunidades do interior. O Ronaldo Fraga fez um projeto das cidades onde houve aquele deslizamento de Mariana e trazendo toda a questão do bordado, da escultura em pedra-sabão, em trazer todo esse conhecimento que a cultura local vem fazendo há muito tempo e dando um outro caráter, né? Um caráter de arte, um caráter dando um design, aprimorando o design e trazendo isso para os grandes centros, né? Trazendo esse Brasil que está acontecendo. O Marcelo Rosenbaum tem feito um trabalho fantástico também com os índios da Amazônia, né? Buscando inspirações na sua cultura local, na sua forma de trabalhar. E um dos elementos bem interessantes, antes de começar, eram índios que trabalhavam com madeira, antes de começar um trabalho, eles faziam todo um trabalho até um pouco religioso até, né? Espiritual de botar a mão na madeira e sentir qual a obra que vai sair. E, a partir daí, coletivamente, eles fizeram um grande trabalho. Um trabalho legal que vai ser lançado nas lojas depois, com o design próprio deles, sem, inclusive, interferência do Marcelo. E essa foi uma das palestras que nós trouxemos para o Congresso, para mostrar que, para nós elevarmos a qualidade do nosso trabalho, é fundamental nós buscarmos as nossas raízes, buscarmos nossas memórias afetivas, coletivas, que, dessa forma, quando nós olharmos esses objetos, nós vamos ter aquela imagem de que isso tem a ver com o nosso modo de vida, tem a ver com o nosso conceito, tem a ver com a nossa brasilidade, tão esquecida e tão deixada de lado. E que é importante para criar esses locais de uma qualidade fantástica, para nós podermos, realmente, trazer esse encantamento para o nosso cliente. Certo, muito bom. Realmente, assim, quanto mais a gente entende, mais a gente consegue criar um projeto original, né? Senão, também, a solução que funcionou para um, eu vou tentar fazer para outro e não necessariamente vai funcionar. Por isso que é importante a gente entender aí a fundo as diferentes culturas e particularidades de cada grupo. E aí você... Como você diz, né? Uma arquitetura para um japonês não vai funcionar para um árabe, ou para um índio, ou para um paulistano italiano. Então, cada cultura tem que ser levada a sério para que a gente possa fazer uma arquitetura que tenha a ver com essa cultura local, essa cultura, esse nosso cliente final. Então, a arquitetura para as pessoas, parafraseando o nosso Yanguela, parafraseando o Yanguela, a arquitetura para as pessoas é fundamental. Nós temos que parar de fazer arquitetura para arquitetos, para revistas, para mostrar no Instagram. Nós temos que fazer a arquitetura que tenha a ver com o nosso cliente final. Sim, e assim, você falou do projeto para o japonês, para o árabe, para o brasileiro. E assim, essa pesquisa, esse aprofundamento cultural não fica só nesse nível, né? A gente pode aprofundar muito mais. Então, assim, um brasileiro de São Paulo, um brasileiro, sei lá, do Rio de Janeiro, do Maranhão, da Bahia, enfim, de diferentes lugares, e mesmo dentro de uma mesma cidade, se ele é de um bairro, se ele estudou numa determinada escola, se ele fez determinada faculdade, é de uma profissão, tudo isso vai criando aí nichos e que a gente precisa se aprofundar. Então, o paulista, já que eu sou de São Paulo, o paulista da Moca vai ser diferente do paulista da Vila Madalena. Enfim, a gente precisa realmente ir muito, muito além do que aquilo que a gente já vai em termos de pesquisa cultural. E aí você até já falou algumas coisinhas, alguns exemplos, mas a minha terceira e última pergunta para você se você tem mais alguns exemplos para compartilhar aí com a gente de trabalho sendo feito nesse sentido. O trabalho mais interessante, eu acho que o Congresso tem trazido, uma reflexão importante, é trazer outros profissionais que não são da área da arquitetura para ajudar o nosso projeto, para ajudar o nosso trabalho. Então, nesse sentido, nós estamos trazendo antropólogos, sociólogos, para trabalhar exatamente a análise desses comportamentos através da estratigrafia, que é uma tecnologia de buscar as raízes através da história, através da história do local, através dos costumes, análise de comportamento, que é temporal também, uma análise que tem que ser extremamente atualizada, e dessa forma poder prever os comportamentos futuros desse grupo social. Então, como você diz, São Paulo é totalmente diferente de cada bairro. Nós trabalhamos no Tatuapé, trabalhamos na Moca, trabalhamos na Vila Mariana, e são totalmente diferentes os estilos. E, quando a gente vai para o Nordeste, a gente vê Aracaju, por exemplo. Nós temos um trabalho de um bairro em Aracaju em que descobrimos que o pessoal da cidade não valoriza a praia. E é uma coisa inédita. E a gente vai ver, na história de Sergipe, a capital estava no interior. E toda a questão de valor para eles é da montanha, é da serra de Sergipe, não da praia. A praia é para turistas. Hoje está mudando em função da pandemia, mas a praia era vista como algo que não era do dia a dia deles. E outra coisa muito importante deles, a questão da conveniência. O pessoal de Aracaju gosta muito de conveniência. Então, os postos de gasolina não têm uma pequena loja de conveniência. Eles têm um pequeno mini-mercado de conveniência, como se fosse um pão de açúcar um minuto, como se fosse um carrefour. Então, eles têm essas pequenas lojas que têm frutas, têm cabo de iPhone. Então, extremamente equipados, equipados 24 horas e um a cada três a quatro quadras um em todo. Porque o pessoal gosta de conveniência. Eles não vão ao restaurante se não ele estiver a 50 metros da porta do restaurante. Então, eles realmente não gostam de andar na rua. Então, para fazer um trabalho urbano, que nós temos no bairro, nós tivemos que criar sombreamentos, criamos aspersão de água nas ciclovias que eram com pérgulas. Criamos uma urbanização intensa para criar um microclima agradável para que eles possam realmente usufruir dessas áreas, entendendo o comportamento local. Entendendo esse comportamento local. Então, se nós não tivéssemos esse conhecimento prévio, feita essa pesquisa prévia, certamente nós erraríamos o projeto. e não atingiríamos o objetivo dele. E quando os próprios clientes e arquitetos locais receberam essas informações, eles disseram, nossa, eu nunca pensei que realmente nós somos assim. Então, é muito importante, eu acho um alerta, de nós começarmos a utilizarmos profissionais de outras áreas, assim como a gente estava falando aqui de neuroarquitetura, neurocientistas, pessoas de outras áreas, para que nós possamos criar uma arquitetura cada vez mais inclusiva, uma arquitetura que leve em consideração a cultura local, os comportamentos locais, e também no Congresso a gente colocou uma outra questão, que é a questão da idade, da multigeracional, da arquitetura multigeracional. É importante nós fazermos também algo que seja para todas as idades, não só para os idosos, ou só para os jovens, e que todos possam usufruir esses espaços de uma forma bem tranquila e acessível. E isso foi muito bacana, essas conclusões, as palestras que nós vimos e as conclusões que foram tiradas. Inclusive, dentro do Congresso, nós fizemos um workshop para fazer propostas para a cidade de São Paulo, em que 70 arquitetos, em 48 horas, desenharam uma série de propostas, que foram entregues ao presidente da Câmara de Vereadores e ao prefeito de São Paulo, novo prefeito eleito, com ideias que vieram exatamente das entidades dos 60 mais de São Paulo. Então, foi muito bacana, foi um trabalho bastante enriquecedor. Então, é importantíssimo, ouçam os seus clientes, entendam os seus clientes, utilizem técnicas muito importantes, que estão aí acessíveis a nós, para que a gente possa cada vez mais conhecer esse nosso cliente final, seja ele no projeto urbano, paisagístico ou projeto de arquitetura. Nossa, muito legal. E engraçado, você tocou nesse ponto do projeto ser acessível para todo mundo, independente da sua idade ou da sua cultura. E esse é um assunto que a gente falou muito no último vídeo, no último Três Perguntas Para, que eu recebi aqui a Márcia Galvão, que falou sobre neurodiversidade, e a gente falou sobre ambientes acessíveis, e não só acessíveis para um cadeirante, para um deficiente visual, mas acessíveis também para as pessoas que têm algum tipo de neurodiversidade, porque às vezes o foco fica no cadeirante conseguir acessar, e isso é super importante, mas não é só ele que vai ter desafios a serem enfrentados no ambiente. e a gente entender, então, seja a diversidade de uma pessoa mais velha, que vai ter sensibilidades e necessidades diferentes, de uma pessoa mais nova ou de uma pessoa com autismo, com dislexia, com transtorno do déficit de atenção, enfim, cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente e necessidades diferentes. Então, para a gente conseguir realmente criar um espaço acessível, a gente tem que levar em consideração tudo isso, não é só para esse grupo de pessoas, a gente pode se inspirar em um grupo de pessoas, mas tem que levar em consideração essas necessidades. E quando a gente atende as necessidades dos mais vulneráveis, em geral, aqueles que são menos também já se beneficiam tão bem. Estão atendidas. Tem uma máxima nesse trabalho para idosos, que é uma cidade feita para os 60 a mais é uma cidade boa para todos. Sim, exatamente, exatamente. E até quero dar uma notícia aqui, então, em primeira mão. Por favor. Dia 1º de outubro, o Congresso da Felicidade vai fazer um congresso de arquitetura 60 a mais. Ele já está sendo gestado, são cinco doutores da USP, gerontólogos e outras pessoas que estão se agregando a esse movimento que nós começamos no congresso, e ele já vai se desdobrar em um encontro de três dias falando de arquitetura voltada para os 60 a mais. Arquitetura, urbanismo, paisagismo para os 60 a mais. Então, em primeira mão, já estamos colocando aqui, já tem data, a gente vai ser online, porque a gente não sabe como vai ser, como vai estar, como vai estar a situação do COVID, mas dia 1º de outubro, em primeira mão aqui no seu canal, nós vamos fazer esse congresso, Arquitetura 60 a mais, já um fruto do Congresso da Arquitetura da Felicidade. Ah, legal, já até anotei aqui para depois colocar na agenda. Muito legal saber disso, acho que é um assunto super importante, a gente tem que discutir mais, e é como você falou, não ficar só entre arquitetos e designers, chamar pessoas com outras cabeças, com outros olhares, que junto a gente sempre vai ser mais forte. Então, é muito legal agregar e trazer pessoas diferentes. Parabéns pelas suas iniciativas. Eu sou uma super admiradora do seu trabalho. Não, você é parceira, Andréia, você é parceira nossa, inclusive incentivadora, que tudo isso começou por aquela palestra que você fez das Béia, e eu conheci a Andréia, e ela abriu um mundo. Realmente, Andréia é a minha mestra aqui, abriu um mundo. E a consequência dessa relação é que veio ser possível criar todas essas atividades. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Eu que agradeço. Estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas para mim já ficou um gostinho de quero mais, com certeza a gente vai marcar mais bate-papos aí pela frente, até porque tem tantos assuntos para a gente abordar, que a gente abordou um deles, mas tem muitas outras coisas que a gente trabalha, que a gente discute, que a gente pode trazer aqui para o Três Perguntas Para. Mas, antes de fechar, eu gostaria de te pedir para deixar os seus contatos, se alguém quiser saber mais sobre o Congresso da Felicidade, sobre o seu trabalho no seu escritório, enfim, como as pessoas conseguem te encontrar. Ah, legal. A minha empresa é taquedadesign, taquedadesign.com.br, lá vocês podem entrar em contato comigo, ou através do WhatsApp, que tem lá o contato, através dos e-mails, telefones que estão lá. E também, sabendo o congresso, o congresso vai acontecer no final do ano, ele já tem o mês, vai ser em novembro, porque ele sempre acontece depois do Congresso Internacional da Felicidade, que é um congresso que acontece em Curitiba, que é feito pelo Gustavo Arns, e nós somos filhotes dele. Nesse congresso, nós pegamos uma área, que é a arquitetura, e a gente faz esse congresso já depois do congresso dele. Então, sempre a data é posterior ao congresso dele. vai ser em novembro, e ele vai ser online, a gente também não sabe como vai ser, então vai ser online, e vocês podem acompanhar todo esse trabalho na arquiteturadafelicidade.org, no site, ou no Instagram, congressoarquiteturafelicidade, arroba congressoarquiteturafelicidade, certo? Certíssimo. Queria agradecer muito sua presença aqui com a gente, acho que foi super inspirador esse bate-papo, e que venham os próximos. Muito obrigada, Taqueda. Eu que agradeço. Obrigado, André. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos no nosso site, e de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu e até a próxima!